Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu tô aqui pra falar de Neil Gaiman de novo, dessa vez sobre o livro Lugar Nenhum. Eu já falei aqui várias vezes a respeito da versatilidade do Gaiman pra contar história. Ele escreve conto, romance, quadrinho, roteiro pra TV, roteiro pra cinema. E Lugar Nenhum é mais um desses casos de obras que nasceram por conta de circunstâncias muito diferentes. A proposta de Lugar Nenhum surgiu encomendada pela BBC, então nasceu como uma série de televisão em primeiro lugar. Mas tudo que o Gaiman escrevia, ele via aquilo ser adaptado pra televisão e não era bem do jeito que ele tinha visto na cabeça dele. E pior ainda, as pessoas chegavam cortando tudo que ele tinha escrito. E a forma dele de se manter são foi começar a transformar isso em livro. A questão é que toda vez que alguém chegava pra ele e falava, ó, a gente vai cortar trecho X, ele falava, não tem problema, eu coloco lá no meu livro. Aí teve um dia que o produtor da série chegou pra ele e falou, ó, eu vou cortar a cena XYZ da página não sei o que, e eu mato você se você disser que vai colocar no seu livro. E aí ele parou de falar isso em voz alta pras outras pessoas, mas ele continuou recortando esses pedaços e deixando cada vez melhores dentro de um romance. O objetivo do autor, que foi atingido com muito sucesso, eu diria, é contar uma história com pessoas que vivem à margem da sociedade, utilizando a fantasia pra isso, já que, abre aspas, a fantasia é capaz de nos fazer ver pela primeira vez aquilo que, de tanto vermos, acabamos nunca enxergando de verdade. Nosso protagonista aqui é o Richard Mayhew, que é um cara que leva uma vida bastante normal e até meio chato. Ele é campeão em esquecer compromisso, ele marca uma coisa em cima da outra, assim, ele segue a rotina dele de uma forma bastante tediosa, até, e ele tem uma noiva que é insuportável, é uma pessoa que realmente vive muito de aparências, e tem todo aquele resto do pacote que a gente já imagina. Aí, durante uma noite, enquanto ele estava a caminho de um jantar, que, obviamente, ele tinha esquecido, mas ele estava indo com a noiva dele, era um jantar de negócios muito importante pra ela, por sinal, mas aí o Richard encontrou uma garota ferida na rua, e ele não pensou duas vezes, acabou levando ela pra casa dele pra cuidar. E é a partir daqui que tudo muda. Essa garota se chama Dor, e ela está sendo perseguida pelos assassinos do pai dela. A pedido da Dor, o Richard vai em busca de um conhecido dela, chamado Marquês de Carabás, e quando os dois se encontram, eles acabam sumindo da vida do Richard. A princípio, tudo certo, tudo resolvido. Ele já recolheu a moça da rua, cuidou dela, buscou ajuda pra ela, os caras sumiram da vida dele. Só que aí, na semana seguinte, quando ele volta pra rotina dele, pro trabalho e tudo mais, parece que todo mundo está ignorando ele, parece que ninguém mais conhece ele de verdade, sabe? Os táxis não param pra ele, o pessoal no trabalho não reconhece ele, e quando ele volta pra casa dele, ele vê que tem outras pessoas morando no apartamento dele. E é assim que a jornada por uma outra parte de Londres começa, uma parte chamada Londres de Baixo. O Richard descobre que existe realmente, literalmente, abaixo de Londres. É uma cidade entre os túneis de esgoto e as estações de metrô. Tem mercados flutuantes, todo tipo de habitante, tem rato falante, tem monge. E depois de um tempo ele percebe que agora ele pertence àquele lugar, cheio de seres perdidos, e que ele não tem como voltar pra Londres de cima. Até tem uma parte em que ele diz, Querido diário, na sexta-feira eu tinha um emprego, uma noiva, uma casa e uma vida normal. Agora eu não tenho mais noiva, casa ou emprego. Fico andando a esmo, uns 60 metros abaixo das ruas de Londres, e minha expectativa de vida é tão longa quanto a de um drosófila suicida. As decisões dele a partir daí são pura fantasia urbana, e é aqui que o Gamer realmente se entrega pra história. É essa fantasia urbana que faz a gente querer ir correndo pra Londres de baixo, porque é um mundo que parece muito mais divertido do que o nosso normal. E como toda obra do Neil Gaiman, esse é um livro cujo final não importa. O que importa realmente é a jornada do personagem, como ele evolui, como ele muda ao longo das páginas. É uma jornada que provoca muita mudança no protagonista e também na gente como leitor, porque a gente vê que aquilo que a gente busca, na verdade, não importa. A questão é a busca, o que ela faz com a gente, o que ela faz a gente fazer. Lugar Nenhum é uma obra muito recomendada pra quem acha que a vida tá um pouco sem graça, e que pode fazer bom uso de um pouco de fantasia, porque a magia, ela começa quando a gente abre os olhos, é só a gente se permitir. A editora intrínseca relançou esse livro numa nova edição, que além de trazer uma introdução bem legal do Neil Gaiman, também tem um material extra no final. E a editora também se preocupou em fazer uma nova tradução, e chamaram ninguém menos que Fábio Barreto pra isso, que além de ser professora, escritora, né, mega entusiasta do trabalho do Gaiman, entende pra caramba, e também entrevistou o cara um dia na vida dele. Ficou muito, muito show, é uma edição que realmente foi cuidada, e foi feita para os fãs de Neil Gaiman no Brasil. E eu também deixo aqui a recomendação do original, Neverwhere, agora com as ilustrações do Chris Riddle, porque a edição tá muito lindinha, cheia de desenhos incríveis por dentro. Mas eu nem vou mostrar muitos detalhes dele aqui nesse vídeo, porque tem um card aqui em cima, onde vocês podem ver ele em muitos detalhes, eu fiz um vídeo folheando ele. E aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra comprar essas duas edições, tanto em inglês quanto em português, e também o link da entrevista que o Barreto fez com o Neil Gaiman, há uns três anos atrás, eu acho. É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa um like, deixa um comentário, e a gente se vê no próximo vídeo.